Sim, você está vendo uma rã florescente. A descoberta foi feita por pesquisadores do Brasil e da Argentina. Eles identificaram a fluorescência em uma rã da espécie Ipsiboas punctatus, que vive nas árvores e é encontrada na América do Sul. Neste caso, seria o primeiro registro científico de uma rã florescente. Não havia relatos anteriores que encontramos. Além de algumas informações sobre moléculas que podem ser fluorescentes, mas apenas porque há moléculas fluorescentes, não significa que um animal necessariamente vai ser fluorescente. Em um laboratório do Museu Argentino de Ciências Naturais de Comodoro Rivadavia, os pesquisadores estudam a descoberta inédita. A fluorescência em organismos naturais é muito comum em espécies aquáticas. É mais ou menos comum em alguns insetos, mas nunca foi relatada cientificamente em anfíbios. Os pesquisadores explicam que a origem da fluorescência se deve a uma combinação da emissão de compostos das glândulas da pele e da linfa, que é filtrada pelas células pigmentares também da pele. O fenômeno da fluorescência significa que as moléculas absorvem luz de uma determinada longitude de onda, se excitam e reemitem a luz de outra cor de menor energia, que neste caso é o verde celeste. Abertura do Museu Argentino de Ciências Naturais de Comodoro Rivadavia